Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Grão AB e vou deixar uma dica sobre Estado de Defesa. O artigo 136 da Constituição tem a seguinte redação O presidente da república pode, ouvidos o conselho da república e o conselho de defesa nacional Gente, aqui é um parecer apenas opinativo, o presidente não é obrigado a acatar ali aquele parecer, aquela sugestão do conselho da república e do conselho de defesa nacional mas ele tem que ouvir para saber a opinião. Decretar o estado de defesa Então você já sabe que quem decreta estado de defesa é o presidente da república O presidente decreta, o presidente decretou e posteriormente o congresso nacional. Aprova ou não? Para preservar, veja o objetivo do estado de defesa ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza Então, se tivermos em locais restritos e determinados instabilidade institucional calamidades de grandes proporções da natureza é possível que o presidente da república, ele decrete o estado de defesa Lembrando, qual que é o tempo de duração? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias podendo ser prorrogado uma única vez por igual período se persistirem as razões que justificaram ali o estado de defesa Então, se perguntarem sobre prazo máximo de 30 dias admitida uma única prorrogação Gostou dessa dica? Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos Clique no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil